Fala rapaziada, tudo bem? Primeira pescaria de 2023, tô aqui com meu compadre Giovanni, vamos começar o ano pegando traíra? Vamos lá! Então é isso aí, Pesqueiro 29, Fazenda Rio Grande, dia 5 de janeiro, já ia falar dezembro, só vai galera! Olá galera, o compadre pegou uma lá, deixa eu ver se eu não atuo, indo aí, tamanho, oi, caralho, tamanho bom, hein? É o sapinho lá que estourou, oi? É o sapinho que tinha ali, ela estourou. Estourou? Puta lá a merda, pra onde que foi parar o sapinho, Giovanni? Não acredito, meu Deus do céu! Tô chegando, ó lá, ó lá, nossa branquela essa traíra, caramba, ó lá, ó, eu sempre caindo, né? Aí galera, ó lá, levou o sapinho que tinha, levou o sapinho, olha só galera, primeira vez que aconteceu isso comigo, Tamanho estranho, deixa eu ver, 20, uns 30 e pouquinho, 30 e pouquinho isso? Ô cunhado, parabéns hein, no fundo? Saiu a primeira do dia, no fundo? No fundo? Ó a larva aqui ó, do outro lado, isso? Ó, os bichos estão pulando, ó lá galera, coisa linda, vai pra vida, vai pra vida, vamos ver a soltura, tem alicate aí? Não, aqui solta na mão, solta na mão? Abriu a pescaria, ó lá, compadre não é Nutella, vai na mão, não precisa de boga, de alicate, precisa de bosta nenhuma Olha, ó, olha, essa engoliu bem aqui, foi, olha lá, parabéns compadre, você vai entrar na água pra soltar ela? Ah, entra? Será que vai? Acho que ela, é capaz dela sair coloca o dedinho lá para nós ver o que acontece Olá galera E aí que eu vou com a ponta da vara e tentar ajudar ela Ah tá bom acho que ela não quer ajuda foi embora e não foi ainda não já foi e agora foi parabéns e se meu guri e agora vem a ver ele puta lá merda olá 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 galera pegamos a primeira no charutinho e é grandinho vou medir vou medir Olá 45 mais será e será que deu 45 segura aqui para mim avar João vamos pegar a reguíta e porra essa dá para dar olá com a vara olá com a vara será que é vento e não deu 40 deu 45 e hoje olá 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 o doble olá o doble olá o doble ao vivo olá o doble ao vivo e aí é bonito aí é bonito Oi quase caí é só pescaria de fundo galera só tá saindo peixe no fundo e aí 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 o doblezinho bonito e eu sou Nutella vou precisar de alicate e aí e o Óbvio e o que foi só eu faço esse aqui nesse aí fácil também eu acho E aí a bonita ainda estamos atrás da cinquenta Unity E aí e aí e eu não soltar soltar junto Deixa eu ver se tá filmando Tá filmando Ó lá É, põe a mão aí Agora foi É a hora Será que nós não saímos Tá aqui, pariu Ó lá, ó lá, Giovanni Ó lá Ó lá, é grande É grande É pequeno É pequeno Tá aqui, galera Ó lá, ó Não vê? Não vê? Aí, galera Padrão Bryconfish Um palmo De traíra 20 centímetros Charutinho Ó lá Eita Tadinha Isso aqui perdeu Perdeu o zóio E eu quase perdi o dedo Na boca dela É, abre a boca Tá bom Abra a boca Vamos soltar ela lá Vai pra vida Essa mergulhou, hein Isso aí foi de ponta Charutinho hoje Fazendo a diferença Na nossa pescaria Eu e o compadre Eu e o compadre Usando o charutinho Né, compadre? Nós dois Usando o charutinho Né? Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Jogou e pegou Venha, traga aqui Traga aqui pra nós Senão eu atolo Você é levinho Venha, venha, venha Ó lá, o compadre Pegou mais uma Traíra O que que você armou? Fala pra nós Como que foi a A isca Já ouvi, ó Ele jogou De repente Pou Ó lá É peixe? Superfície? Fundo Ó lá Já vi daqui Que isca é Caraca, moleque Ó lá, ó Ih Ó lá, galera Um grubezinho Simplesmente E saiu a traíra Sensacional Traíra Maior que aquela Uma que eu peguei 25 centímetros E umas traíra Branca, né? Bem branca Vamos soltar Vamos soltar Vamos aguardar O compadre soltar Precisa do alicate? Ó, é raiz Esse mesmo negócio aí Ó lá Ó lá Ó Vai nadar? Vai nadar? Vamos ver se ela nada Foi embora Foi pra vida Esse meu compadre Fiquei experimentando As vezes Parceiro é parceiro Ó lá, galera O que aconteceu? O que aconteceu, Giovanni? Olha lá Mais uma lombriga? A lontura linha Não vai dar certo Isso vai ficar sem linha Ó lá Pegue na mão Ela tá dando mortal E o Giovanni nem percebeu Que ele tinha fisgado A traíra de tão grande Que ela é Ó lá Dá um palmo Essa é menor que a outra? É menor que a outra É que tava batendo É que tava batendo Padrão 20 centímetros 23 Padrão Braikonfish De novo, Giovanni Ó lá Meu Deus do céu Vai pra vida Vai pra vida Vai voar, vai voar Voou Isso aí Isso é meu parceiro Ó, sujou de lama Teu olho Eita Vai passar a blusa Cara, esse tanquinho aqui Tá cheio de peixe, cara Ó De novo Segundo ataque Eita Que pariu Vamos de novo Ó lá Próxima vez A gente já sabe Onde vem pescar Ó lá Olá, galera Olá, galera Caramba Essa eu vou pedir pra você fazer uma foto Ó lá Ó É pequena Mas a cor dela Mas a cor dela Tá bonita Um palmo Ó Onde foi parar Ó Azara monstro Caralho Charutou Ó Essa aqui Deu ruim Essa aqui Engoliu Ó Vai pescando, Giovanni A hora que for tirar foto Eu te chamo Né, galera Filmei Depois da batida Terceira Trairinha Primeira Na superfície Pesqueiro Vinte e nove Aê Soltei Soltei Para, para, para Para, para Para, para Morda minha bota Agora eu te pedi Pra você tirar foto Que, Giovanni A ideia era essa Fazer ela abrir a boca Conseguiu Um rato Essa é mais bonita São mais bonita Eu acho Mas o branco Só vou tirar uma de pé E uma deitada Aê, galerinha Azara monstro Foi Vai para a soltura Uh Pulou alguma coisa ali Foi embora Uh Isso aí Mais uma Mais uma Galera Olha lá Que coisa linda Mais uma Trairinha Bem linda Nossa quarta Traeira do dia Deu Um Um Pouquinho mais De Trinta e cinco Centímetros É sorte E foi Olha lá Foi para a vida Pegar mais Pegar mais uma Pegar mais uma Pou, vê se pega uma grande Giovanni Chega de pegar Filhote De praeira Pegar mais uma Pegar mais uma Pegar mais uma Pegar mais uma Menor de hoje Menor de hoje Menor de hoje Como você se sente Pegando a menor de hoje Saideira Saideira Ih, vai para a vida Vai para a vida Cinco Traeiras Hoje Sim E eu te filmando E bateu na minha Isso Isso aí Rapaziada Estamos encerrando a pescaria Aqui no Pesqueiro 29 Muito bom O lugar Pegou muito peixe Cunhado Hoje Deu boa Deu boa, né Hoje deu boa Saiu cinco Cinco trairinhas Mais quatro minhas Nove trairas Meio período Chegamos aqui Uma hora da tarde E estamos indo embora Agora cinco e pouquinho Valeu galera Vale a pena Só traíra bacana Divertida Gostou? Gostei Então Um abraço Se inscrevam Um abraço Até a próxima Até a próxima Valeu Tchau Tchau